Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa tarde, meu nome é Luana, eu sou bibliotecária da Escola da Administração Penitenciária e o tema da nossa videoconferência de hoje é Direito Digital. Essa conferência, ela tem o objetivo de conscientizar os servidores quanto à importância da segurança da informação no ambiente corporativo. Essa videoconferência, ela está sendo transmitida pelo endereço http.media.escolasdegoverno.sp.gov.br.direitodigital e pelo site do projeto TecREG, tecnologia para escolas de governo www.escolasdegoverno.sp.gov.br. As dúvidas que surgirem no decorrer da aula, elas devem ser encaminhadas por e-mail para esse endereço que vai aparecer, que é fundap.vc.gov.br. E os participantes nos polos, eles devem pedir a palavra. Ao final dessa videoconferência, eu vou passar duas perguntas e elas deverão ser respondidas para as pessoas que estão acompanhando pela internet. As pessoas nos polos não precisam responder essas perguntas. É muito importante a participação de todos. Tirem suas dúvidas, aproveitem a presença aqui da professora. E para falar sobre Direito Digital, nós vamos convidar a doutora Patrícia Peck Garrido Pinheiro, que é advogada e especialista em Direito Digital. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que estamos assistindo. A gente vai, pode iniciar? Pode. A gente vai iniciar, então, com o nosso curso de hoje, de Direito Digital, no dia a dia. E foi preparado um material que vocês vão assistir na tela, ao mesmo tempo que eu vou explicando, para trazer justamente uma informação mais detalhada de como está essa evolução da ética no uso da tecnologia, quais são as dicas, o que fazer, o que pode dar problema. Então, conforme a gente vai passando o material, há oportunidade de questionamentos, como vocês viram, para mandar por e-mail. E eu deixo aqui na tela, inicialmente, os contatos, para quem quiser, inclusive, seguir ou estão participar via redes sociais. Ficam os contatos colocados também aí na tela. E algumas das obras já publicadas, para quem tiver vontade de se aprofundar no assunto. Existem obras voltadas como o manual, que é o Direito Digital, esse capa vermelha, está na quarta edição. É uma obra que tem 10 anos e que praticamente ajudou a construir toda a doutrina que o judiciário brasileiro hoje usa nos seus julgamentos sobre responsabilidade, principalmente do funcionário, no uso de ferramentas de trabalho tecnológica. Mas também tem o audiobook, para quem quer, no trânsito, escutar as dicas e os casos. Tem um pocket, que é um livro de bolso para a família, que também ajuda bastante, afinal de contas, para quem tem filhos. Lembrando, papai e mamãe responde pelo que o seu filho digital faz na internet. Não adianta dizer, ô juiz, eu sou analógico, como é que eu vou saber que não vai ter a possibilidade de eximir de responsabilidade. Então, fica aqui para vocês um pouquinho do que são os assuntos que a gente vai estar tratando na nossa aula de hoje, em termos de highlights. Eu vou colocar aqui o currículo, ele é um detalhamento aí da minha carreira. Mas, para contar rapidinho, sou natural do Rio de Janeiro. Eu fiz Direito na USP, na Universidade de São Paulo. Eu sou filha de comissários da Varig, eu cresci viajando, aprendi a programar no computador com 13 anos. Então, estudei várias linguagens de computador, Basic, COBOL, JavaScript, HTML, e resolvi fazer a faculdade de Direito. E, ainda na adolescência, montei BBS, montei site. Então, isso ajudou a acabar construindo o que no Brasil se tornou uma carreira, advogado, que entende de tecnologia. E aí, esse trabalho, já de muitos anos no mercado, é o que eu vou compartilhar com vocês, com essas melhores práticas. A gente não pode só estudar uma coisa na vida, acho que o objetivo, justamente, é essa capacitação continuada. Então, eu fiz escola de negócios, a Harvard Business School, eu fiz também MBA em Marketing, curso de gestão de risco, e tenho formação pelo Exército Brasileiro na Escola de Inteligência e Contra-Inteligência, que é algo muito importante quando a gente fala de segurança de informação. Fica, então, aí esse resumo, e é claro que continue estudando, e a gente está um eterno aprendiz quando a gente fala dessa sociedade tão inovadora ou transformada, é num modelo que as pessoas se relacionam. Fica, também, a referência de um material que pode ser obtido através do site, que nós colocamos de início, que traz todo o estudo das decisões do Judiciário dos últimos 10 anos sobre as questões de direito digital. Fica aí para quem tiver vontade de saber mais. Então, para começar, o que a gente vai tratar? O que mudou nessa sociedade digital? A gente pode dizer que a principal mudança é que nós hoje temos o que chamamos de reputação digital. Ou seja, independente da sua vontade, o conteúdo ou as pessoas conectadas a você podem afetar a sua reputação a qualquer momento. Então, você está agora sentado aí assistindo a essa aula e alguém coloca algo a seu respeito na internet. E, imediatamente, isso pode se tornar positivo, pode se tornar negativo. Ou seja, nós não estamos mais donos completamente da informação a nosso respeito. Uma das outras coisas que acontece bastante, que a gente vê com relação à internet, às redes sociais, é a questão da foto. Uma amiga minha foi fazer uma consulta médica enquanto estava na sala de espera do consultório. Não sei se alguém que está assistindo já passou por isso. Uma outra pessoa tinha um filho de 12 anos com celular com câmera. E aí o menino começou a tirar a foto de todo mundo que estava na sala de espera. E essa minha amiga virou então para a mãe, com a mãe que a gente vai falar, e disse para a mãe. Olha, eu não sou paisagem. Por favor, apague a minha foto aí da câmera do seu filho. E a mãe disse para ela, curiosamente, a mãe disse para ela assim, mas é só uma criança. Ela falou, é, mas é só uma criança, mas segundo o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, a pessoa não pode tirar foto dos outros sem autorização e colocar na internet. E pelo artigo 20 do Código Civil, você vai ter que me indenizar. E a mãe disse, não precisa de tudo isso. Então, o que eu quero dizer? Nós estamos a todo tempo, pode ser que alguém agora coloque na internet, vou viajar. Ou vai dizer na internet, nossa, estou sem nada para fazer no trabalho, que coisa. Então, as nossas opiniões, elas vão sendo tanto colocadas hoje em tempo real, ou outras pessoas falando a nosso respeito. E esse dever de monitorar, você já olhou como está a sua reputação digital na internet? Se você não fez isso ainda, é bom fazer. Hoje já é um hábito rotineiro das empresas fazerem uma varredura para saber o que está associado à marca da empresa. E a pessoa física também já passou a fazer isso também. Periodicamente, olhar o que tem a seu respeito na internet é até para ter cuidado. Questões de segurança de informação. Imagine só um filho dizer, estou sozinho hoje em casa, papai e mamãe não voltam hoje. Isso daí pode colocar em risco a própria pessoa. Em termos de abordagem, a próxima questão que fez essa mudança grande na sociedade digital foi que a gente deixou de ter como testemunha do que acontece as pessoas para termos como testemunha do que acontece as máquinas. O que isso significa? Significa que a máquina registra o que está acontecendo. E nesse momento, a máquina é literal. O computador é zero ou um, é sim ou não. Alguém já mandou um e-mail para a pessoa errada? Já mandou um e-mail para a pessoa errada? Então, olha que horror. O que acontece quando a gente manda um e-mail para a pessoa errada? Se eu perguntar para o computador, mandou ou não mandou? Ele vai dizer sim ou não? Zero ou um? Nunca o computador vai dizer, mandou, mas ela não sabia. Foi sem querer. Não existe contexto, é tudo muito literal, muito puro escrito. A gente está vivendo uma era em que tudo que as pessoas fazem está sendo documentado. E documentado de forma escrita, os originais passaram a ser os eletrônicos, as provas eletrônicas e não mais o papel. Hoje, muita coisa que a gente coloca em papel é uma cópia daquele original. Para quem já recebeu uma nota fiscal eletrônica para pagar, o original é o eletrônico. É, o eletrônico vem naquele link que você clica. Só que a nossa cultura do papel faz a gente fazer o quê? Faz você imprimir. Então, você pega um original eletrônico e imprime, que nem um e-mail. O e-mail que a pessoa recebe. O original é o eletrônico. Se eu quiser, inclusive, apresentá-lo no judiciário, eu tenho que ter guardado o quê? O original. Se eu fizer uma compra em sites de compra coletiva, se eu fizer qualquer operação ou transação, hoje os nossos originais são cada vez mais os eletrônicos. Então, nós vivemos uma era. Que é a sociedade do conhecimento. Que a gente tem a reputação à prova a todo tempo, com conteúdos associados a nós. As testemunhas de tudo que acontece são as máquinas. E os originais, as provas, não é mais guardar o papelzinho, é aprender a guardar o digital. Então, isso é a grande transformação que o direito digital vai impondo. E o que é o direito digital? O direito digital é a evolução do próprio direito. O direito é o direito numa sociedade em que as pessoas se relacionam através de interface e não mais presencialmente. A gente vai falar um pouquinho disso quando falar da geração Y, né? Dando andamento na nossa apresentação, um outro fator de mudança é não ter mais aquela história de entre quatro paredes. Do muro para dentro, do muro para fora. A porta fica aqui. A gente acabou eliminando essas fronteiras físicas. Até as escolas têm sofrido com isso. Antes, eu podia garantir que o aluno estava seguro estando dentro dos muros da escola. Mas o que a internet fez na vida de todos nós? Ela trouxe a rua para dentro de casa. Qualquer pessoa que tem um celular que acessa a internet, a rua está andando junto com você, dentro do seu bolso. Significa que alguém pode estar vindo ao seu encontro ou querendo saber a seu respeito. A gente mudou muito essa questão também da fronteira, do muro. As empresas estão passando por isso. Antes, eu tinha um controle do trabalho das pessoas num perímetro físico, no horário da jornada de trabalho. Mas com a mobilidade, hoje a pessoa pode estar trabalhando de qualquer lugar, a qualquer momento. Hoje, uma pessoa não é um profissional só na hora que bate o cartão e entra na empresa. Ela está sendo hoje parte da imagem, da marca daquela empresa, da reputação. O tempo inteiro. Ela estando na rua, ela pode ser fotografada e aparecer na internet. O comentário que ela disser pode ser filmado, gravado e aparecer na internet. Então, nós passamos a viver a era de uma grande transparência. E qual que é o maior problema disso? A gente está com dificuldade de se arrepender. Vocês vão ver quando eu mostrar a parte de redes sociais, que a gente está no máximo da liberdade de expressão. No entanto, esse máximo da liberdade de expressão, hoje em dia, pode significar falar o que pensa. E, às vezes, isso dá um problema. E o que mais também nós tivemos de transformação com a sociedade digital? Se a riqueza está migrando para o meio virtual, é lógico que o bandido vai também. Então, hoje, um criminoso, ele consegue dar um golpe facilmente na internet. Seja golpe de página falsa, golpe para mandar vírus, mandar arquivo malicioso, pegar a senha da pessoa, saber informações da pessoa, porque ele se mascara. Ele vai se mascarar, muitas vezes, dentro de um site que baixa musiquinha gratuita, filme gratuito. A pessoa não imagina que, de repente, junto daquele conteúdo está vindo um bandido para dentro do seu próprio computador. É um dos motivos pelo qual cresce a necessidade de se preocupar com segurança de informação. Hoje, o conteúdo virou riqueza, informação é riqueza, e o nosso dinheiro virou um dado eletrônico também. Rapidamente, se você cai numa situação que eles chamam de e-mail falso, o phishing, que é uma pescaria, manda um e-mail, clique aqui, aquele momento a máquina começa, sendo infectada, a tentar pegar você colocando a senha no computador. E, às vezes, você usa internet banking na sua casa e não foi você que caiu no golpe, foi seu filho, que não está orientado. Aí, quando você chega tarde da noite e vai falar, vai pagar as contas que não deu para fazer durante o dia no trabalho, você vai usar a sua própria máquina de casa e esquece de passar o antivírus antes de utilizá-la para transacionar. Então, a gente vai aprendendo com essa evolução toda quais são os cuidados para evitar também que esse bandido nos pegue como um laranja digital facilmente na internet. E há casos curiosos de pessoas ficarem namorando virtualmente e aí acaba vendo que, como eu vou saber quem está do outro lado da tela de verdade? Vários casos assim que a pessoa vai marcar um encontro e, às vezes, disse que era uma pessoa e, na verdade, era outra. E isso é o maior perigo hoje com relação ao assédio de menores na internet e até a pedofilia. Esse cuidado aí com quem pode estar do outro lado da tela, a gente não ser muito ingênuo relacionado a isso e aprender a nos proteger. Papai e mamãe ensinou na geração anterior a gente deixar a porta de casa fechada, a não pegar carona com qualquer um. Quando alguém liga no telefone fixo e pergunta quem está falando, você tem que dizer o quê? Quer falar com quem, né? Então, a gente também tem as mesmas dicas para o uso da tecnologia atual. Então, você tem que bloquear o computador, não passar sua senha para as outras pessoas, não pegar carona em qualquer comunidade virtual e, assim, a gente vai conseguindo ter uma forma segura, ética de usar a internet de hoje. E o direito vai evoluindo com tudo isso. Inclusive, a maior parte das pessoas, uma em cada cinco, hoje, pelo menos, gosta de utilizar a internet com mobilidade. Estamos nos livrando dos cabos e dos fios e isso é um cenário interessante. Por quê? Porque nós passamos a ser um ser dados andando por aí. É quase como se você pudesse carregar a casa com você. Tem gente que, às vezes, vai para uma reunião, está com dúvida qual é o conteúdo que vai precisar para a reunião, copia toda a pasta da rede e leva no pendrive. Isso gera um risco, porque se perder aquele dispositivo, você vazou uma série de informações. Então, a gente passa a aprender que, com a mobilidade, a gente tem que ficar mais alerta, porque um risco relacionado a um dispositivo desse, seja um tablet, para quem já tem iPad, um celular, quanto que a gente sabe da vida de uma pessoa no celular, não é verdade? Hoje em dia, quanto você pode saber? Está a agenda dela toda ali, às vezes está a troca de torpedos, às vezes tem e-mails recebidos. A gente já conhece muito de uma pessoa através dos seus dispositivos de mobilidade. Para a gente passar aqui, eu, pessoalmente, sou da geração X. Sou da época do Atari, ganhei um Atari quando era pequenininho, e por isso gostei de programar depois para jogos de computador, entre outros. Mas existe uma nova geração. A geração X, só para explicar para vocês, é a geração dos anos 70. Antes da geração X, era a geração que eles chamavam Baby Boomer, que era aquela geração filha, herdeira, do fim das guerras, que os pais ficaram tão felizes que acabou a guerra, que teve um monte de filho. Então, essa geração Baby Boomer depois teve a geração X, nos anos 70, e foi ensinar para os filhos que primeiro tinham que trabalhar para depois, então, construir família, já que cresceu numa casa com um monte de irmão. Falou, não, não, agora você vai primeiro arranjar um trabalho e depois ter família. E a geração X está agora gerando a geração Y. Se vocês olharem na tela, olha que legal, que diferença que dá. A geração X, vamos lá, vamos fazer de novo, olha só a geração X. Agora, olha a geração Y. Nossa, que maravilha, né? Muito mais sofisticada, muito mais dependente de tecnologia. Hoje, a geração Y, no mundo, é a geração nascida depois dos anos 80, de 1980 para cá. É uma geração que os dados dela estão na nuvem, literalmente. Ela acessa e-mail pela internet, ela agenda compromissos, ela participa de rede social, usa comunicador instantâneo, tem celular, prefere dados do que voz. A geração Y, se ela trabalha com você ou na sua equipe, se você ligar para ela, é um efeito. Oi, tudo bem? Tudo. Agora, se você mandar mensagem, se você teclar para ela, ela é muito mais comunicativa. Inclusive, isso tem sido um retrato interessante. O próprio jovem hoje se expressa melhor escrevendo, teclando, do que verbalizando, do que falando oralmente. E essa geração Y, como ela já está mais dependente de tecnologia, tem pessoas que todas as suas relações estão na rede social. Então, se você tirar do ar o Facebook, Twitter, Orkut, você literalmente matou todos os amigos dela. A pessoa, da noite para o dia, ficou sem amizade nenhuma, porque todos os amigos da pessoa estavam na rede social. E esse efeito da geração X e a geração Y, fica aí uma charge para que vocês possam olhar. A mãe diz para o filho, vai brincar lá fora, está um dia lindo. E aí, o menino vai lá fora e continua conectado, jogando. Já tem pessoas hoje, quando viajam pelo Brasil, se sair a internet do ar no hotel em que está pronto, cai o mundo. A pessoa vai para Fernando de Noronha, mas se o 3G não funcionar, foi horrível o final de semana. Isso é uma dependência, mas é uma dependência que a gente precisa estudar, porque essa geração nova já não se manifesta mais como a geração anterior. Ela precisa da tecnologia, precisa de internet. Se você olhar hoje um adolescente fazendo dever de casa, a forma dele pesquisar é na internet. Mas não quer dizer que ele pode pegar tudo que ele achou e dizer que foi ele que fez. Isso daí pode ser plágio. A gente tem que ter muito cuidado, que é um limite sutil. Eu usar a internet como fonte de informação e eu me tornar uma pessoa que não cumpra ou não respeita direitos autorais, se está a fonte certinho, aonde pegou o conteúdo. As escolas estão com esse desafio. Como ensinar um jovem, que tudo está na internet, a ser original? A criar as próprias coisas e não ficar dando só contra o C, contra o V no conteúdo alheio. Um outro reflexo dessa geração Y, que no mundo já está ao redor dos 30 anos, é que muitos bebês hoje que nascem, já nascem com informação dele nas redes sociais e na internet. Porque o papai e mamãe colocam o ultrassom do bebê na internet. Então imagina que o bebezinho nasce, quando ele crescer e for fazer uma entrevista de emprego, alguém vai achar o ultrassom dele na internet. Para quem já procurou coisas a seu respeito, quanta coisa a gente vê na internet. Às vezes papai e mamãe filmam a criança, numa situação comendo a papinha, às vezes uma situação até de ridículo e colocam no YouTube. Então imagina que você vai criando um patrimônio de conteúdo, um legado de conteúdo futuro. É tão interessante essa questão de legado que hoje já tem o fenômeno da herança digital. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, uma questão jurídica, em que as pessoas deixam no testamento se quando ela falecer, ela quer que se mantenha ou não as páginas de rede social que ela tinha perfil. Manter o perfil em homenagem, pós-morte, ou retirar do ar com relação à pessoa não continuar viva na internet. Ela ter o direito de retirar do ar a sua presença num falecimento. Acontece até de a pessoa anotar suas senhas, para que depois as outras pessoas possam fazer melhor ou mais facilmente esse tipo de procedimento. Então a gente já está vivendo uma época assim. Estamos indo para 2012, não é de agora. E aí como será que está esse trabalho todo, essa presença em redes sociais? Nós temos aí uma estatística que o brasileiro adora estar nas redes sociais, chega a gastar cinco horas em média por dia, mesmo quando a empresa não fornece o acesso ao recurso, a pessoa acessa direto do seu próprio celular, do seu próprio smartphone. E qual que é o horário que isso acontece mais frequentemente? O acesso à rede social, a maior frequência é à noite, mas a segunda maior frequência é à tarde. É um horário logo após o almoço, que a pessoa vai tomar um cafezinho e acessa ali a rede social. E que cuidado que a gente tem que ter? É que a gente acaba falando nossa rotina. Não sei se vocês conhecem alguém que quando acorda de manhã, a pessoa participa do Twitter, aí ela acorda de manhã e tuíta. Oi, gente, acordei. Aí depois, em seguida, ela tuíta. Estou tomando suco de laranja. Aí ela tuíta. Estou saindo para o trabalho. E cada uma dessas tuíts, né, está com um horário que a pessoa está se manifestando. Você já tem a possibilidade, em algumas redes sociais, de localizar, saber até onde a pessoa está. Então, tem que ter um cuidado para a gente também não estar se expondo demais. Acho que é super legal estar na internet, estar nas redes sociais, compartilhar a informação, mas tem que ter cuidado com o excesso. E é disso que a gente vai tratar um pouco, porque a segurança da informação não é proteger dados, não é proteger computador. Segurança da informação é proteger o indivíduo. É proteger sua reputação, proteger seu conteúdo, sua própria conta bancária, ou seja, tudo aquilo a seu respeito na era digital. E a gente tem que estar preocupado cada vez mais até com a privacidade. Então, a evolução tecnológica gera uma evolução jurídica. O direito vai correndo atrás para conseguir acompanhar toda essa transformação socioeconômica que nós estamos passando nesse momento. E que cenário que a gente pode mostrar de evolução? Quando a sociedade muda, o direito também muda. Então, eu coloquei aí para vocês quatro estágios de música. A grande maioria das pessoas lembra do disco de vinil. Será que nós sabíamos respeitar direitos autorais naquela época? Ou é porque a gente não tinha ferramenta? Porque essa é uma questão. Nós sabemos que o artigo 184 do Código Penal diz que reprodução não autorizada de conteúdo de terceiro é crime. Aí, o que acontecia na época do disco de vinil? Era caro. Como é que eu ia ter um gravador de vinil em casa? Aí, quando nós evoluímos para a fita cassete, criamos uma ferramenta, a fita cassete, nós tivemos uma certa perda de qualidade, mas todo mundo passou a fazer o quê? Está munido do seu gravador com a fita cassete. E aí, na hora que a rádio tocava a sua música favorita, você estava a postos para acionar ali a sua gravação. E ficava aborrecido que no meio da música favorita, o locutor dizia rádio tal. E aí, acabava com a gravação que a pessoa tinha feito. Aí, nós evoluímos para o CD. O CD facilita a reprodução, mas nós sabemos perfeitamente que tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E o MP3? Bem, a música digital significa o quê? Chegamos ao ponto de que não prendemos mais o conteúdo num suporte. A única coisa que garante é que a pessoa vá respeitar as leis é a sua própria educação. A gente tem a ferramenta para fazer o bem e tem a ferramenta para fazer o mal. O que vai diferenciar é a própria educação do indivíduo. Então, é aquele cuidado para quando você vai fazer o uso de conteúdos, fazer do jeito correto. Aonde começa o problema no Brasil? As pessoas não conhecem as leis. Nós não somos educados nas leis. As pessoas acham que sabem, mas de verdade nunca leram. A gente não tem uma cultura familiar de ensinar a respeito de proteger a imagem pela Constituição Federal. Se isso fosse falado em casa, se você já deu um celular com câmera para um filho e para uma filha, você já devia ter conversado sobre o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Senão, seu filho está andando por aí, tirando foto dos outros, publicando na internet. Quando der problema, papai e mamãe que vai pagar a conta. Então, a prevenção, ela começa com educação. E a educação com informação. E a informação nas leis em vigor no país. E o que a gente coloca agora aí para vocês? Eu coloco para vocês uma evolução da prova escrita. Porque o que está acontecendo nas redes sociais? Tudo por escrito. O que acontece com o computador? Tudo por escrito. Mas a gente começou a botar as coisas por escrito agora? Não. A gente adora botar as coisas por escrito desde a época da pedra. Aí, da época da pedra, a gente evoluiu depois para o papel, do papel para o telex, do telex para o e-mail, do e-mail para o torpedo do celular, e aí, para as redes sociais. E qual que é o grande desafio quando a gente coloca tudo por escrito? Como que eu vou explicar que focinho de porco não é tomado? É literal. E brasileiro é coloquial. Quantas pessoas nas empresas têm problema de ficar assinando e-mail corporativo mandando beijinho? Manda beijinho para cá, beijinho para lá. Ai, adorei ontem, três pontinhos, que é um almoço gostoso, saudade de você. O que é isso? As pessoas escrevem de uma forma tão subjetiva que vai entender, né? Eu até hoje não sei o que as pessoas ficam botando esses três pontinhos para a interpretação daquela pessoa, né? O que que isso significa? Então, se alguém te mandar um e-mail de trabalho assinando beijos, você responde abraços, beijos, abraços, que o que importa é a sua conduta. Não vai depois do outro lado dizer que foi assédio ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, para a gente poder tratar do direito digital, eu deixo aí para vocês uma comparação. Até o ano 2000, o direito era um direito de relações presenciais, testemunhas eram as pessoas, a prova em papel, as fronteiras físicas e os ativos tangíveis, corpóreos, corpóreos, que nem esse controle remoto. Eu botava a plaquinha de patrimônio, essa coisa é minha. Conforme a gente foi evoluindo, a gente desmaterializou não só o bem, o ativo, mas as pessoas, elas não precisam mais estar presentes. Por exemplo, vocês estão me assistindo sem estarmos presentes na mesma sala, mas o conteúdo está sendo o mesmo. Então, a gente passou por um direito das relações não presenciais, testemunha máquina, prova eletrônica, fronteira de informação não mais física. Eu posso, no Brasil, estar diretamente falando com alguém no Canadá, fazendo uma compra nos Estados Unidos, participando de um curso na Argentina. E, é claro, por último, a situação que nós temos de ativos intangíveis. Quais são os ativos intangíveis? Primeiro de todos, mais importante, reputação. é o nome, né? Aí nós temos a marca nas empresas, que é o ativo intangível extremamente valioso, por isso a preocupação com o que estão fazendo com a marca da empresa na internet. Nós temos os bancos de dados, os códigos fontes de software e a propriedade intelectual dos conteúdos. Esse seria, digamos, o conjunto da riqueza da sociedade digital que o direito tem que proteger. E aí, eu coloco aqui para vocês algumas recomendações que a gente ouvia quando era criança e como que elas deveriam ser ditas agora, jamais, na era digital. E, é claro, que você vê um cenário de mudança. Uma época em que você tinha que encostar a barriga no balcão, no cartório, para uma época em que você já tira certidões online. Nós já não fazemos mais declaração de imposto de renda no Brasil no papel. É tudo digital. E aí, de novo, a gente tem que estar preparado. até porque você já fez o backup no seu e-mail gratuito, você está com toda a sua informação lá, mas a gente não criou cultura de backup, cultura de segurança de informação. Então, a gente está aprendendo a usar a tecnologia muito rápido, mas como que a gente pode usar a tecnologia de uma forma mais segura? Então, fica só para fixar os dois maiores ativos, são conhecimento e reputação. E a gente está aprendendo a proteger os dois. é difícil para caramba para o ser humano guardar um segredo. É impressionante, quando a gente fala segurança da informação, as pessoas contam as coisas dentro do elevador, no aeroporto, na fila e agora, então, nas redes sociais. Naturalmente, nós somos naturalmente comunicativos, então a gente tem que ficar atento quem será que pode estar prestando atenção naquela informação. Imagine que você está fazendo um projeto de pesquisa, que você queira gerar uma patente, você não pode dar publicidade do conteúdo que você queira patentear antes de fazer o pedido de patente. E houve um caso no Brasil, um cientista que colocou todo o projeto dele de patente no blog para os demais amigos darem uma olhadinha. Ele acabou deixando a perder a possibilidade de registrar a patente. Então, às vezes, essa vontade de compartilhar tem que ter um cuidado para não se transformar num prejuízo, num risco, tem que usar a tecnologia dentro do limite adequado. Então, quais são os riscos comportamentais no uso da tecnologia? Eu vou dar um exemplo antes de falar do computador que eu acho super interessante, que é o comportamento com o carro. Todo mundo sabe que tem um código de trânsito e que a gente, para dirigir, tem que colocar o cinto e não pode dirigir embriagado. Isso é uma regra que qualquer pessoa que tire carta de motorista depois dos 18 anos sabe. Aí, o que acontece com os carros? A pessoa, só a lei, ou seja, só o código de trânsito não é o suficiente para o usuário seguir a lei. Só ele pensar que é para a proteção dele também não. Então, hoje já há montadoras de carro que desenvolvem carros com maior inteligência, com tecnologia, para quando você sentar no carro para dar a partida, o cinto de segurança já vem para fechar, você não tem opção, o cinto fecha e tem um bafômetro acoplado ao cinto de segurança para você soprar. Aí o carro sabe que você é você, que não é um bandido, que é uma autenticação biométrica, que você não está alcoolizado, que você pode, então, dirigir o carro e liga e dar a partida. Não é fantástico? É. Só que o usuário gosta de burlar a própria proteção. A pessoa compra um carro que protege, é que nem quando a gente coloca o antivírus no computador e aí quando recebe um e-mail com anexo, o seu antivírus pergunta para você se quer abrir o e-mail direto ou passar o antivírus antes. O que a maior parte das pessoas fazem? Abrir direto. Então, mesmo tendo a ferramenta que protege, como é o cinto de segurança, a pessoa não põe, a pessoa não usa. Aí, por conta disso, o que o brasileiro começou a fazer com esse carro? Colocar dois perfis cadastrados, o dele e o do carona. Então, quando a pessoa toma umas, senta, põe o cinto e na hora de assoprar no bafô, você dá para o carona assoprar. ou seja, está burlando a segurança que foi dada para ele. E aí, agora, uma montadora japonesa está desenvolvendo um carro em que tem sensores olfativos no painel. Então, ele é dirigido para quem está sentado no banco do motorista, o sensor olfativo. quando a pessoa senta, o cinto vem, o carro fareja você, vê que você é você e dá a partida se você não tiver alcoolizado. mas eu tenho certeza que alguém vai descobrir um perfuminho para enganar o nariz do carro. Então, é uma questão de comportamento, como usar de forma segura. Vamos ver, então, agora umas dicas de fazer um uso seguro cada vez maior das ferramentas tecnológicas, seja com o objetivo de trabalho profissional, seja com o objetivo pessoal. Porque nós temos que ter uma conduta segura, independente se estamos dentro da empresa ou se estamos em casa. é por uma postura, ter uma postura de segurança perante o uso da tecnologia. Então, eu coloco essa questão aqui para vocês. Quem é que tem e-mail gratuito? A maior parte das pessoas tem e-mail gratuito, deu ok sem ler o termo de uso. Lá atrás, o que o direito fala? Que você não pode assinar sem ler. A ninguém cabe alegar a própria torpeza. Viu, não leu, deu ok, problema é seu. Então, vamos fazer um exercício. Quando eu dou ok sem ler na internet, se eu não sou analfabeto, eu não posso me eximir da responsabilidade do que eu combinei, do que estava combinado. Então, por conta disso, o que está escrito no termo de uso do e-mail gratuito que você não leu? Eu tenho certeza que você tem um e-mail gratuito e você não leu. Está dito o quê? Não existe almoço grátis. A moeda de troca da sociedade da informação é o quê? Informação. Então, ele diz o quê? Serviço grátis devia ser dito o quê? Serviço cobrado com conteúdo. Então, eu te dou um serviço e você me devolve conteúdo. Então, ele fala que pode usar seus dados cadastrais mesmo depois de cancelar o serviço, pode ler o conteúdo da sua caixa postal de e-mail, não há confidencialidade de e-mail gratuito, ele pode não só ler como oferecer publicidade no rodapé dirigido ao contexto do conteúdo. Se está discutindo com alguém uma viagem aparece lá uma oferta de passagem aérea ou algo assim. E ele ainda pode cancelar o serviço sem aviso prévio e sem direito a backup porque cabe ao usuário fazer o backup. Você fala, nossa, uma coisa que está tão recorrente, já usamos há tantos anos e não estamos, de repente, prestando atenção do ponto de vista jurídico, que é pelo menos eu saber o quê que eu combinei. Esse negócio de ficar navegando, dando ao quim sem ler é muito complicado. Então, fica aí na tela para vocês só o trechinho da política de privacidade que mostra essa possibilidade de ler o conteúdo das mensagens. Fica aí só o destaque no material para mostrar que é importante qualquer serviço, gente, caixa postal ilimitada, rede social, o que está sendo trocado é que você vai dar informação. E por isso que é importante você sempre medir qual informação sua você gostaria de colocar nesse ambiente. qual que é o segundo comportamento já comum? Então, um ali vai desde o e-mail gratuito até qualquer uso de serviço gratuito que acaba cobrando conteúdo. Se conteúdo tem valor e a gente tem que proteger a privacidade, é bom sempre prestar atenção em qual que está sendo a moeda de troca. O segundo comportamento é de uma outra ferramenta que a gente já usa no Brasil há uns 14 anos que é o celular. A maior parte das pessoas saiu daquele celular grande, tijolo, ruroso, e já tem um celular bonito todo de dados, com tela de touch, de toque, mas nesse período o que nós não adotamos ou não evoluímos que é essencial, colocar o que? A senha de bloqueio do celular. Então, agora, se você está assistindo a essa palestra e você não tem a senha de bloqueio no celular, coloque já. Por quê? Porque isso vai te proteger. Tem um princípio do direito que diz que a coisa perece para o dono. Se uma coisa sua fizer uma coisa errada, quem responde é o dono da coisa. Se o celular é seu e alguém usar esse celular para mandar uma mensagem para outra pessoa ofensiva, na investigação vai parar no pin do celular e vai dizer à operadora quem é o assinante daquele serviço e vai responsabilizar o assinante. Quem tem banda larga em casa, a conta da banda larga vem no seu nome? Você é o primeiro suspeito de qualquer conduta ilícita ou criminosa no meio da internet que acontecer a partir da sua residência. Botou o wireless? Ah, que legal. Bota a senha segura. Então, as senhas, seja do celular, da conta bancária, do wireless, elas servem para proteger o usuário daquele serviço. Primeiro, para evitar que alguém use se fazendo passar por ele. Esse é uma primeira forma de proteção. E segundo, que recaia sobre ele essa responsabilidade. Então, por favor, coloque a senha do celular, ensine marido, esposa, filhos, todo mundo usando o protegido. Porque agora a gente já tem até, gente, mobile banking, a gente já pode acessar banco do celular. Já dá para fazer compras pelo celular. Como que não coloca uma senha para mínima proteção? Pelo menos a pessoa pode ainda gastar seus créditos, né? Se deixar o celular soltinho, tem gente que vai no banheiro e deixa o celular soltinho e pronto, ali vaza uma informação, informações a respeito da pessoa. Então, esse é o segundo comportamento ainda muito recorrente com relação à segurança da informação. Um outro comportamento, a gente aprendeu quando era pequenininho não pegar o que não é seu. Mas, papai e mamãe que falou isso para a gente, agora nós temos que atualizar com a nova regra. Não pegue o que não é seu, mas olha esse caso. Esse caso é um caso muito interessante. O Morlock, que é um artista alemão, lançou um CD de música e ele gostava muito da capa do disco do Erasmo Carlos, então o que ele fez? Ele cortou a cabeça do Erasmo Carlos e colou a dele. Então, ele publicou utilizando o conteúdo de direito de imagem e de capa, direito autoral de capista da equipe do próprio Erasmo Carlos. Por que isso acontece? Porque nós temos que educar a não dar ctrl-c, ctrl-v no conteúdo alheio nem cobiçar o conteúdo do próximo. Então, conforme o conteúdo vai evoluindo, conteúdo tem valor, não cobiça o conteúdo do próximo. Respeite, não custa nada pedir autorização para usar. Isso que ele fez provocou o quê? Provocou ele pagar uma indenização e retirar o CD de circulação. Porque assim como a internet faz a gente acessar os conteúdos mais facilmente, também facilita a rastreabilidade, documentação. Então, hoje nós temos muito mais prova para pegar o que as pessoas estão fazendo de errado, porque você tem aquilo ali como localizar. Palavras ao vento, uma pessoa pegar sua carteira e sair correndo pela rua, talvez seja difícil de saber quem foi e onde ela foi parar. Agora, a pessoa fazer uma transferência eletrônica da sua conta, você vai seguir o rastro do dinheiro. O dinheiro vai de uma conta para outra, você consegue gerar uma investigação atrás de onde circula a informação eletrônica. então isso melhorou nas investigações. E é tão sério o assunto de direitos autorais que esse é um outro caso da polícia civil que pegou um casal de namorados, estudantes, que criaram um site chamado Brasil Séries para colocar as mais famosas séries de televisão americana com legendinha em português, tudo piratão para as pessoas baixarem da internet. O casal foi preso e aí nós temos uma punição bem elevada para esse tipo de crime no Brasil e é claro, pode ser que pegue, pode ser que não pegue, mas quando pega, de novo, o computador é uma excelente testemunha, mas ele é literal. Se eu perguntar para a máquina tem ou não tem conteúdo pirata, ou tem ou não tem conteúdo pedófilo, ela vai dizer sim ou não, zero ou um. Nunca a máquina vai dizer tem, mas ele não sabia. Aí a gente aprendeu agora há pouco que o quê? A coisa aparece para o dono. O primeiro a responder por uma coisa errada que acontece naquela máquina é o dono da coisa. Imagina que alguém abre o porta-mala do seu carro e tem um corpo lá dentro. Você vai responder para aquele conteúdo na sua máquina. O que tem um corpo no seu carro? Como é que vai explicar que foi parar um corpo no seu carro? A mesma coisa acontece com o conteúdo num pendrive, num celular, entre outros. Muitas pessoas hoje recebem celular corporativo que tem câmera. E aí a pessoa esquece que se é celular corporativo é para usar para trabalhar. E pega a câmera do celular corporativo e fica tirando foto da moto que gosta, foto do cachorro que gosta, foto da menina que gosta e vai colocando um monte de conteúdo que é não apropriado para um tipo de dispositivo corporativo. Isso pode dar problema, isso pode gerar demissão, então a gente tem que saber usar a ferramenta conforme o propósito que ficou estabelecido, a regra do jogo. Lembrando, lendo antes e dar ok. Saber qual é a regra do jogo é extremamente importante. Então, esse caso fica aí, mais aumentado com as letras para que vocês possam olhar, e a condenação dos dois pelo crime de ter colocado esse conteúdo na internet. Aí são outros casos, com esse recente, imagina que a turma de pedagogia da USP de 2010, um terço foi reprovada por plágio. Então, parece fácil, estamos naquele mundo, todo mundo estressado, com pressa, você vai lá na internet, acha um texto maravilhoso, que é perfeitinho para você utilizar, e aí você entrega dizendo, fui eu que fiz. Isso aí é crime, no Brasil. Então, a gente tem que ter esse cuidado, fora a vergonha, quando é pego, porque muitas universidades já utilizam alguns softwares, um deles é o Turnitin. esse tipo de software, ele é para que o próprio professor descubra rapidamente de onde que vem aquele texto. Então, hoje, num toque de botão, você consegue saber de onde que a pessoa pegou aquele conteúdo. Então, é fácil de achar, mas também é fácil de descobrir de onde que vem aquela informação. Então, nós temos aí velhos conselhos, não deixar a porta de casa aberta, como eu tinha falado, não pegar carona com qualquer um, com uma nova roupagem, que é a que a gente está vendo, não deixar o computador aberto, ter muito cuidado com aquilo que são, digamos, diga-me com quem navegas, que eu te direi quem és, isso daí é uma questão atual. Às vezes, você está ali na rede social, você está seguindo alguém, dependendo do que a pessoa falar, você está seguindo aquela pessoa. Então, a gente precisa monitorar, ser vigilante com o que esses conteúdos podem estar afetando a nossa própria reputação, assim como o da empresa. e ter muito cuidado porque nós temos o dever de sigilo profissional. Às vezes, comentar, eu vou para uma reunião, vamos tratar do assunto tal. Esses tipos de comentário significam não só vazamento de informação, como também quebra de sigilo profissional. Isso tudo está nas leis brasileiras. Então, como nós estamos enfrentando essa era dessa intimidade digital? A gente, às vezes, se sente assim, nossa, você está ali, eu passo uns dias sem estar conseguindo estar nas redes sociais de viagem, de alguma coisa assim, e já tem alguém perguntando o que aconteceu com você. Parece que se você esqueceu o celular, antigamente, a gente esquecia a chave de casa, a gente voltava para casa, eu acho que esqueceu a porta aberta. Hoje em dia, a gente volta para casa porque esqueceu o celular. imagina passar o dia sem o celular. Então, passa a ser uma atenção muito maior tudo isso. Qual que é a diferença de manifestação de pensamento, ou seja, falar o que eu penso para o que acontece hoje, não só com a rede social, mas também com o e-mail e com a própria internet? É que palavras ao vento vai saber quem disse o quê. Agora, quando a gente está nas redes sociais, está tudo documentado por escrito, com testemunhas máquinas, no mundo todo. Qualquer coisa que eu colocar na internet é global. Isso, às vezes, é um efeito que a gente não imagina, esse efeito do global, do efeito que todo mundo vai ficar sabendo daquilo numa velocidade. Por isso que, às vezes, é difícil se arrepender. Porque, depois que você colocou, teve uma moça que tinha uma foto super bonita dela, sensual, na rede social, ela noivou, e aí algum desafeto que não gostou que ela noivou, pegou a foto dela da rede social e colocou num site de prostituição com o telefone e celular dela junto. Ela começou a receber ligações por conta disso. Então, imagina, você ter feito um conteúdo, tira uma foto sua, mais sensual, coloca por um motivo. Mas o que impede até da pessoa que você autoriza ver a foto, dar um print de tela, copiar e colocar em outro lugar? Nada. O conteúdo mais digital, ele circula muito mais fácil. Por isso que, antes de você gerar aquela foto, você tem que ter certeza que você não vai se arrepender. Porque a informação, hoje, circula de uma forma muito mais rápida. Tanto é que as empresas têm tido problemas com a má conduta de funcionários no ambiente de trabalho quando vão participar da internet, usar a conexão de internet da empresa para acessar sites que não estariam autorizados. Ou, nesse caso que eu coloco aí para vocês, em que o profissional criou uma comunidade racista, nazista e que, na investigação, parou no empregador, na empresa empregadora e gerou uma responsabilidade da empresa pela má conduta daquele colaborador porque ele se conectou através da conexão da empresa. Então, como a máquina da conexão é da empresa, lembra que a gente explicou, a coisa aparece para o dono. A empresa responde com o direito de regresso contra o funcionário que fez, mas a empresa está envolvida. Então, por isso, tem que ter muita diligência, muito cuidado. Os gestores hoje prestam muita atenção até nos aprendizes, nas equipes, que as pessoas estejam usando as ferramentas para o propósito que foi estabelecido e que estejam agindo dentro da ética e da lei. Com toda a certeza, uma pessoa criar uma comunidade racista, nazista, isso é ilícito, é ilegal, é crime e a pessoa vai depois responder pela conduta que ela realizou. Então, fica aí mais um pouquinho desse caso para vocês. E aí, esse outro caso de redes sociais que eu trouxe aqui, que eu acho que a aula precisa ter bastante comentário de caso, é um caso interessante porque o rapaz da lavanderia, olha, vejam só o que aconteceu. Quando uma pessoa cai na pilha com tudo documentado na internet, alguém te provoca e você não pensa bem antes de publicar. Porque hoje em dia, antigamente a gente escrevia, passava limpo, pensava bem, será que eu falo isso, será que eu não falo, tá? Agora não, a pessoa vai na emoção, né? Pensou, publicou, de novo. Uma coisa é quando eu tiro uma foto, eu não posso ter uma foto em casa que eu tirei da praia das pessoas passando? Posso. Agora, eu pegar essa foto das pessoas passando, às vezes até com partes do corpo aparecendo, uma pessoa que não me autorizou isso e publicar na internet, aí eu estou num ilícito que é um ilícito porque a gente protege a imagem das pessoas. Então, esse caso da lavanderia, o que aconteceu? Uma estudante perguntou no Facebook da lavanderia se eles davam desconto para os edredons e aí ele disse que só se lavasse acima de 15 edredons. Aí, essa estudante responde para ele dizendo que é absurdo, que é por isso que a lavanderia não tem como cliente estudantes, que a empresa está fora da realidade e no final ela chama a empresa de empresinha lixo. E aí, ele, que é uma pessoa que gosta de trabalhar na lavanderia, caiu na pilha e o que ele faz? Coloca por escrito as seguintes respostas. Vejam só o que aconteceu porque no final ele foi demitido. Então, ele começou atendendo uma dúvida de uma pessoa, de um consumidor da lavanderia e terminou demitido porque a gente não pode fazer justiça com o próprio mouse. Você não pode, pelo calor das emoções, querer fazer a vingança ali naquele momento. Então, ele vira para ela e diz, se liga na concorrência a você, pegue o seu dinheiro para uma academia, nós não queremos o seu dinheiro. E aí, ela diz, estou registrando tudo aqui, já printei. Aí, ele pega e responde para ela, pode pegar o que você printou e enfiar naquele lugar a sua gorda. Então, imagine só como que ele passou do ponto nessa história. isso a gente costuma dizer que é usuário sem noção. A pessoa está sem noção, ela não tem a menor ideia do que ela acabou de fazer. Tem gente que acorda de manhã e começa a falar certas coisas que talvez a pessoa não pare para pensar o quanto que aquilo pode gerar de repercussão na vida e na carreira dela. Então, fica aí esse caso. Agora, eu coloco um outro caso que a gente também cria personagem, essa personagem aí, a Carol, foi criada para descaracterizar quem era a pessoa original do caso e a empresa. Mas olha o que a Carol fez. Ela chegou de manhã para trabalhar, a empresa não deixa acessar a rede social da máquina da empresa, mas ela tem no celular dela e aí ela é chamada para uma reunião. Aí ela publica no Twitter a seguinte frase que eu vou ampliar aqui para vocês poderem ver. Ela publica no Twitter, ai, oi gente, vou para uma reunião de lançamento de produto, que saco, nem um brinde eu vou ganhar, empresinha mão de vaca. Então, a pessoa acorda de manhã e acaba de dizer que o seu empregador é uma empresinha mão de vaca. Claro que tem outras pessoas que estão vendo isso. E aí ela volta da reunião e olha o que ela fala quando ela volta da reunião. Minha chefe hoje está mega mal vestida, modelo saco de pão. Então, dependendo de quem é a Carol, que ela diz aonde que ela trabalha, essas frases que ela acabou de colocar ali acabaram de prejudicar a carreira dela com toda certeza. Então, a gente tem que ter muito cuidado, o conteúdo se transformou não só na maior riqueza da sociedade, mas ele afeta hoje diretamente a reputação das pessoas. A gente tem que zelar pelas informações cada vez mais. Depois disso, a Carol ainda pergunta para os colegas, ela chega e pergunta para os colegas o quê? Ela diz para as pessoas como é que eu faço para baixar conteúdo de graça? Aí você tem que ter muito cuidado para esse tipo de dica que você vai dar para ela. O que você pode responder para ajudar a Carol é que segundo o artigo 184 do Código Penal, você ficar baixando coisinhas de graça sem saber a origem pode dar problema. Poxa, você achou super legal alguma coisa no YouTube? Não foi você que pôs lá, mas você não sabe se quem pôs tinha o direito para pôr. então não baixa não, assiste o link, clica lá, assiste, esse negócio de baixar, você traz aquele conteúdo às vezes de origem duvidosa para a sua máquina e aí você pode ter que responder para aquilo. E nas empresas não pode ter nada pirata, nada de pedofilia, isso responsabiliza a empresa inclusive pela má conduta do próprio colaborador. Aí nós criamos uma outra personagem que é a Nancy Toca e a Nancy Toca coloca uma série de mensagens aí nas redes sociais, vocês vão ver, vou passar aqui alguns exemplos, são todos casos ocorridos em clientes esse ano em que o RH nos solicitou para orientar a respeito do que fazer. Muitas das empresas hoje criam uma espécie de cartilha de postura nas redes sociais, mas as pessoas já deviam saber se comportar melhor, mas a família muitas vezes não orientou, a faculdade não orientou, então está sendo as empresas que estão tendo que orientar sobre postura na rede social, no uso das ferramentas tecnológicas. Então, a Nancy Toca coloca várias frases que odeia todos os chefes, ela se manifesta, a gente tem que ter sempre aquele cuidado de falar de uma forma educada, sem ofensa, sem palavra de baixo calão ou palavras que geram dupla interpretação. Vamos nos tornar bons redatores sem risco jurídico. Escrever sim o que a gente pensa, mas com cuidado para que aquilo ali não fique ofensivo, não fique abusivo. Então, aí também é outra frase também da Nancy Toca, comentando situações aí da rotina dela, dando opiniões, e veja o que vocês acham desse comportamento da Nancy Toca. agora, depois que você lê friamente a frase, você vê o quanto ela se prejudicou escrevendo algumas coisas que estão colocadas aí. E a privacidade? Gente, liberdade de expressão é o seguinte, você pode falar o que você pensa, escrever, publicar o que você pensa, mas você responde pelo que diz. Só para dar uma ideia, as redes sociais estão gerando o máximo de transparência. Teve um caso num cliente que o profissional pediu dispensa médica, que estava com hérnia de disco, ficar 15 dias de casa, de molho, sem poder se mexer. Ato contínuo que ele sai de férias, a equipe que trabalhava com ele e o chefe vê que ele está colocando no Facebook as fotos da viagem. Ele viajou para Bariloche para esquiar e está botando as fotos para esquiar da viagem. Como não fazer nada? Como que, se a equipe toda está vendo que o cara que falou que estava doente em casa, está de viagem, de férias, você não fazer nada vira o quê? Conivência. Então, muitos chefes hoje são obrigados a ter uma postura mais rigorosa com relação a esse tipo de coisa porque está tudo documentado, está exposto na internet para todo mundo ver como esses casos ainda não se toca. Ficam as dicas, é lógico, da gente ter sempre o cuidado com aquilo que está publicando na internet, essa postura atenta. Então, são alguns exemplos, se você estiver sempre com uma postura perante o equipamento, lembrando que a informação tem valor, a gente tem que proteger a nossa informação, então bloquear com senha, não deixar a outra pessoa ficar usando a sua senha ou a sua máquina sem você estar de olho para depois você não ser responsabilizado, você ter o cuidado da origem do conteúdo, se está a fonte, quais são as companhias digitais que você está participando, com o site, você tem a rua escura na internet. Às vezes, os sites que oferecem tudo de graça são os que estão justamente com aquele bandido disfarçado de conteúdo, de piadinha para baixar na sua máquina. E aqui são outras posturas também da própria não se toca na ela mesmo aí fazendo comentários, a maior parte dos comentários delas são de rotina de trabalho, falar mal dos chefes, ela fala mal de fornecedor, ela comenta que a empresa vai fazer a abertura em bolsa, que é super sigiloso, não conta para ninguém, quer dizer, a pessoa está falando isso na internet. Então ficam aqui mais algumas dicas sobre a postura na rede social. As empresas estão cada vez mais preocupadas porque a mobilidade barateou muito você comprar hoje notebook, celular, até mesmo um iPad, tudo isso barateou demais, as pessoas estão acessando fácil. E a rede social que está todo mundo falando o que pensa, conectado, então esses dois elementos aumentaram o risco de segurança de informação para as pessoas. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a respeito de tudo isso. Aqui são as manifestações dela no LinkedIn, que é uma rede social mais de trabalho, mais profissional, em que o nome da pessoa está diretamente associado à empresa. Então imagina, se você está no LinkedIn, o seu perfil diz aonde você trabalha, tudo que você diz ali, você está associando à empresa. Como é que depois você vai dizer, não, isso aqui era opinião pessoal? Então precisamos estar cada vez mais atentos com relação a essas questões aí da internet. Então sempre tem alguém vendo o conteúdo. É importante ter cuidado com isso daí. Uma coisa é um vazamento de dados não estruturados, um dado que você não faz ideia do que seja, outro é vazar uma informação e outro é vazar tipo conhecimento. Então às vezes até sua rotina, a hora que você chega do trabalho ou não, vou contar um caso rapidinho. Um colega foi sequestrado relâmpago, trabalha em banco, mora nos jardins em São Paulo, ele saía de casa de manhã e abriu a porta na hora que ele estava saindo para ir a pé para o trabalho, porque o trabalho dele era perto da casa, um bandido aborda ele de mão armada e fala o quê? Diz, ô seu fulano, fica tranquilo que aí ninguém vai se machucar. Vamos aqui do lado no banco sacar um dinheiro, eu já lhe devolvo até às oito para o senhor ir para o trabalho. E aí olha que interessante, ele ficou pensando, meu Deus, como que esse bandido sabe o meu nome, sabe o meu horário de sair de casa, sabe que eu estou saindo a pé para ir para o trabalho, a hora que eu entro no trabalho, ele ficou encucado com aquilo. Quando ele foi devolvido do sequestro relâmpago, ele ficou com medo de fazer BO, porque como é que a pessoa tinha tanta informação dele, de repente podia conhecer a família dele, e ele resolveu fazer uma busca na internet com o nome dele. Até então, ele nunca tinha feito isso. Ele era aquela geração mais antiga, que não tem o hábito de ficar procurando o seu próprio nome na internet, ele não participava de rede social nem nada, e qual não foi a surpresa dele ao ver que o filho dele, na época do mês de agosto, do dia dos pais, criou uma comunidade na internet para homenagear o paizão com o seguinte título, quem tem o pai mais rico? E aí, ele e os demais colegas da escola ficaram publicando a foto de cada um do seu paizão para votar quem era o pai mais rico. Então, publicava a foto do paizão, quanto que o pai ganha de trabalho, de salário, a rotina, foto do carro, foto do carro com a placa, tudo na competição de quem tem um pai mais rico. E aí, o arrependimento dele, porque, uma, ele não está vigilante com a reputação dele digital, ele podia ter ficado sabendo disso antes e evitado, e duas, o papel dele como pai de nunca ter falado na família, para o próprio filho sobre segurança de informação, de não ficar dizendo na internet sobre isso, quanto que o papai e uma mãe ganham. Então, a gente precisa bater esse papo, porque a tecnologia foi muito rápida e nós mesmos estamos agora aprendendo a usá-la de um jeito mais seguro. Aqui é uma estatística, só para deixar para vocês, de que um em cada quatro pessoas, trabalhadores no Brasil, comentam rotina, principalmente de trabalho, com outras pessoas. Porque a nossa natureza é faladora, é comunicativa. A gente tem que ser muito treinado para segurar. Ai, estou com vontade de contar, mas não vou contar, contar, não vou contar. A gente diz que guardar segredo é difícil agora, então, na era das redes sociais, mais ainda. Porque aí você conta para alguém, conta para o outro e aí vai todo mundo sabendo do segredo. E é por isso que a gente tem que refletir sobre sigilo profissional e sobre proteção de conhecimento. Poxa, Patrícia, não posso participar? Pode, tem um jeito certo de fazer. Não é para dizer agora, vou acabar essa aula da Patrícia Pé, que vou sair correndo e vou puxar o computador da tomada, vou tirar o computador do parto dos filhos? Não! Não tem mais como voltar para a sociedade analógica. Tem é que ensinar e aprender a usar do jeito certo. Se é aquele motorista que bota o cinto, é aquele motorista que sabe usar o computador com antivírus, que bloqueia a tela do computador para sair para almoçar, para outra pessoa não sentar ali e fazer alguma coisa, porque hoje, na justiça, vai valer a autoria de quem é o dono da senha. Se a senha está no seu nome, foi você. É assim até com cartão de débito e crédito. Quem tem hoje cartão com chip e quatro algarismos de senha, não tem devolução do dinheiro, porque ele presume que tem que ter o cartão junto com a senha. Então, se você tem que digitar a senha, às vezes hoje tem muitas famílias, até casal, tem gente que pede a senha da outra pessoa por prova de amor. Você já passou por isso? A pessoa pedir sua senha por prova de amor? O que você pode falar em sua defesa? Se a pessoa pedir sua senha por prova de amor, o que você responde? Se você falar que você não vai dar a senha, a pessoa vai dizer por quê? Tem alguma coisa lá que eu não posso saber? Aí vai colocar na maior saia justa. Então, você pode responder com a lei. A lei é maravilhosa. Pode falar, olha, eu te amo de paixão, mas segundo o artigo 307 do Código Penal, passar a senha para outra pessoa é crime de falsa identidade. Então, se eu passo a senha para você e você usar, você está se fazendo passar por mim ao crime de falsa identidade. Se alguém pedir sua senha por prova de amor, prova de amizade ou prova de autoridade, lembra a pessoa do 307 do Código Penal. Aí você faz aquela cara de conteúdo, assim, a pessoa vê que você sabe mais a respeito das leis e das regras. Passar mais um pouquinho aqui, os slides, aqui é aquele caso da lavanderia, e aqui um pouquinho falando para vocês a respeito da situação do uso do conteúdo. Então, como nós dissemos, hoje na era digital, a gente evoluiu lá do vinil e chegamos no MP3. Ficamos independente de suporte, significa que o conteúdo circula muito mais rápido e muito mais fácil. Então, às vezes eu pensei um conteúdo para um propósito, ele foi usado para outro propósito. Vou contar mais um caso. Um colega meu, o filho nasceu e a família mora toda no Nordeste, então ele foi tirar a foto do filho recém-nascido e colocar no Facebook para a família do Nordeste ver o filho que nasceu. Aí na hora que ele tirou a foto, ele pensou, ah, eu não vou botar meu filho peladinho, né? Porque vai que essa foto dele peladinho para num site de pedofilia. Aí ele botou uma tarjinha preta no bilal do bebê. Só que aí o bebê dele em 24 horas virou um hit na internet, o bebê da tarjinha preta. É, todo mundo achou o máximo aquela foto super criativa do bebê da tarjinha preta. Então ele de fato acabou evitando uma coisa que era não ficar peladinho, né? O bebê vai saber para que vai ser usado aquilo, mas também espalhou a foto do bebê dele. Como é que ele puxa de volta alguma coisa que você colocou na internet? Então usar fora de contexto também é uma coisa que acontece, assim como a perpetuação no tempo, né? Porque o alcance é global. Tá na internet? Tá. Antigamente se uma moça ficasse mal falada numa cidade, o que a família fazia? Mudava de cidade. Agora se a pessoa ficar mal falada na internet faz o que? Muda de planeta? Claro que não. Então, de novo, o direito digital ensina prevenção. A gente tem que estar cada vez mais precavido a respeito de tudo isso. Fica aqui só esse exemplo do que eu comentei e o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que nós temos que proteger as crianças de qualquer exposição ao ridículo. Então, é super legal você ter aquelas fotos filmagem da família, dos bebezinhos, das crianças pequenas. Mas, uma coisa é guardar em casa. Uma coisa é você ter um controle para quem você mostra. Depois que coloca na internet, você não tem mais esse controle de onde pode parar o conteúdo. E são exemplos, como vocês veem na tela, de vários casos que param na justiça. Eu quis enriquecer a nossa aula de hoje para mostrar o quê? Uma, as leis se aplicam para o mundo digital. sim, elas estão em vigor. Duas, os casos param na justiça, param no judiciário, afeta a vida das pessoas. Três, depois de tantos anos usando tecnologia, a gente tem que ter uma postura diligente e não negligente. Não podemos ficar ingênuos com relação a todo esse mundo. Então, se você sai de casa, seu filho está em casa, ele está em casa, não, ele está na rua. Porque se a sua casa tem computador, ele tem celular, ele está com a chance de estar agora, nesse momento, falando com alguém. Você tem que ensinar, cuidado com quem está do outro lado, não vai marcar um encontro. É uma menina em Juiz de Fora há 14 anos. Ela teclava já com uma pessoa nas redes sociais há mais de seis meses, marcou o rapaz de pegá-la na saída da escola e ela foi estuprada. A culpa é da internet? Não. Mas é da questão de educar. Porque para a pessoa, aquela convivência digital, parece que você já conhece a pessoa para caramba. Tem adolescente hoje que as pessoas da internet conhecem mais ele do que as pessoas da casa. As pessoas da casa são um monte de desconhecidos. A convivência não está sendo mais tão grande. Então, seja presente na vida digital dos seus filhos é a principal recomendação para essa nova geração para a gente poder estar evoluindo com relação a isso. Fica aqui também mais uma explicação em termos de casos, o crescimento dos casos cada vez mais, os pais respondendo pelo bullying, pelo cyberbullying, a má conduta do filho. O filho vai para a escola de celular com câmera, tira foto dos colegas, cria uma comunidade no Orkut para falar mal de todo mundo, depois a conta chega para os pais. Então, cabe aos pais, sim, e a própria escola educar sobre tudo isso. E é lógico que aí uma questão de responsabilidade é outro caso também. Os pais respondendo por má conduta. Um caso era o aluno da escola, o outro é de ex-aluno. Então, às vezes a pessoa, ex-aluno não é só de escola não, de universidade também tem acontecido. A pessoa fala mal de professor, tira foto do professor, tirando meleca, situações que você acaba depois publicando para ridicularizar alguém. Fica aí para que vocês vejam. Eu não vou fazer a leitura, são jurisprudências. E jurisprudência significa o quê? Que são os casos da vida real, digital, nossa, que para hoje no judiciário e responsabiliza. Diversos casos que a gente trouxe aí no material para vocês. aqui do filho também com relação aos pais e a responsabilidade dos mesmos. Então, para concluir, os fins não justificam os e-mails, nem os posts, nem os tweets. Tem o artigo 187 do Código Civil que diz o quê? Que diz sobre o abuso de direito. Eu tenho direito à liberdade de expressão, direito a fazer o que eu quero, mas dependendo do que eu fizer, se isso exceder os limites da boa fé e dos bons costumes, vai considerar que praticou um ato ilícito. E aí a pessoa vai responder pelas consequências. Antigamente, não tinha tanta coisa porque as pessoas não faziam? Não! Porque a gente não documentava. A gente não tinha prova do que estava acontecendo. Então, a tecnologia trouxe mais a flor da pele, exacerbou tudo isso nas pessoas, seja para o lado do bem. Tem gente hoje que tendo um bom texto, participando de rede social, consegue emprego, consegue trabalhar, até fora do país, a pessoa fica famosa internacionalmente em questão de minutos. Isso é o lado bom. E tem o lado ruim, o lado cruel, que é justamente quando você faz algo que possa prejudicar a sua imagem, reputação, que também todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. Então, tem que ter cuidado. Quem cala consente digitalmente. Às vezes, você é copiado de um e-mail. Não sei, Luana, se você já foi copiada assim de um e-mail. Que você é copiada do e-mail, você fala, o que essa pessoa me copiou desse e-mail? Aí você vê que, às vezes, tem certos e-mails que a pessoa começa bem e lá pela metade começa a descascar a outra pessoa. E aquilo ali você está copiado. Então, você precisa responder dizendo, olha, me tira do cópia, não tenho nada a ver com o assunto. Porque, depois, esse bando de e-mail que você está copiado virar uma situação judicial, como que você explica para um juiz que você estava copiado mas não sabia. A ciência hoje, se você está copiado, você está ciente. Está envolvido. Está envolvido. Você está envolvido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. 98% dos casos que dão problema hoje no Brasil de segurança de informação acontecem por usuário que a gente chama sem noção. Que é aquela pessoa que não está de má fé. Má fé é o quê? Eu vou fazer maldade de caso pensado, quero ser ruim mesmo, fazer. O sem noção, às vezes é o desavisado. É o desavisado. Ele nem imaginava que aquele comentário que ele fez do trabalho podia provocar até a demissão dele daquele seu ambiente de trabalho. E aí, foi o que a gente colocou no curso, para vocês hoje, que a grande diferença com as testemunhas máquinas é que a prova escrita é muito mais forte do que a prova verbal. Eu quero fazer uma pergunta quanto a fotografias. fotografias, por exemplo, você publica fotografias e você não deixa todas as pessoas poderem ver essas fotografias. Essa é uma forma de você prevenir ou não? Isso ajuda, né? Porque você já restringiu. Mas essas pessoas que você autoriza, elas também têm que estar educadas ou estarem com a visão de que se você disse só para ela ver, não é também para ela pegar aquela foto, já que ela foi autorizada a acessar, e ela botar em outro lugar ou mandar para as outras pessoas. Porque isso acontece hoje em dia. Quando a gente fala de vazamento de informação, é porque eu confiei em você, aí eu passo para você. Aí você pega e passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa. Então, ajuda sim você restringir para a sua foto que possa ser mais íntima ou que expõe esses momentos familiares. Vai vir aí Natal, Ano Novo, férias, né? Mas, né? Essa foto, apesar da gente estar compartilhando só com algumas pessoas, se essa mesma pessoa também não foi orientada em segurança de informação, ela tem acesso, aí ela pega e coloca ela em outro lugar, né? Aquela foto, ela mesma pega dali e põe em outro lugar. Aí ela expôs você. Então, você deve falar com esse grupo que você compartilha. Olha, gente, as fotos que estão aqui não é para sair daqui, não. É só para a gente ver aqui, porque se depois parar a vazar na internet, vai todo mundo ver, pode dar problema e assim por diante. Sim. Agora a gente tem uma questão. São José do Rio Preto. Doutora, um acesso criminoso a dados pessoais ou corporativos feito através de lan house que não registram seus usuários. Há legislação que regulamenta as lan houses quanto registro de usuários? Qual a responsabilidade do proprietário da lan house quanto aos crimes cometidos por meio de seus equipamentos? Faço a palavra. Respondendo a sua dúvida, sim, nós hoje temos uma série de leis estaduais e municipais que exigem, inclusive em São Paulo temos, que as lan houses façam autenticação do usuário. A lan house está disponibilizando um equipamento. Em princípio, ela não vai responder pelo crime, mas ela tem obrigação de apoiar na investigação de autoria. Como o equipamento era dela, se ela não conseguir fornecer a prova para a investigação de autoria, ela pode responder, conforme prevê hoje a nossa lei também, por uso indevido daquele equipamento por um terceiro. Então, ela responde pela indenização do dano causado caso ela não consiga apresentar informações que permitam a identificação de autoria. Há casos já no Brasil de hotel também ser responsabilizado, tem casos de lan house e nós temos inclusive um projeto de lei para fazer com que há essa obrigação da lan house identificar quem está usando o equipamento, não só identificar com um controle de perguntar o nome, RG, mas por câmera também filmando o ambiente da lan house e aguarda em alguns estados é por três anos e para outros é cinco anos. Então, tem um projeto de lei para ficar isso nacional e ficar uniformizado igual para todos. Então, de novo, o dono da lan house não vai responder pelo crime, mas ele vai responder por uma negligência se ele não puder apresentar provas de guarda que permitam a autoria, a investigação de autoria de quem praticou o crime e aí ela vai estar sujeito a indenizar aquela vítima por não conseguir dizer quem é que seria aquela pessoa. Então, muitos donos de lan house hoje fazem autenticação, guardam esses dados e ainda filmam o ambiente da lan house que se numa investigação quiser saber quem foi, não só diz o nome o RG da pessoa como mostra muitas vezes pelas câmeras quem que estava sentado na frente da máquina. Mas as menores que não investem nisso o dono está sujeito a se alguma vítima entrar com uma ação e ele não puder identificar ele acaba tendo que indenizar. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui feita por e-mail essa pergunta é feita pelo Felipe ele comenta aqui vemos que a tecnologia está evoluindo mais rápido que as leis e a sociedade no sentido de renovar conceitos. Isso transparece nos namoros online empregos online entre outros. As pessoas que se comunicam mais em um site do que no transporte coletivo. Qual seria a melhor forma de nos prevenirmos não somente quanto segurança pessoal mas social para não nos tornarmos um produto da tecnologia deixando a vida social real em segundo plano? Essa orientação não caberia ao Estado? É interessante a pergunta porque a gente sempre quer que alguém nos proteja que o Estado nos proteja que quem sabe a máquina nos proteja de nós mesmos como é o caso do carro que eu estava comentando mas nós é que temos que aprender a nos proteger cabe a cada indivíduo medir e regrar o quanto que essa interação mais virtual não presencial está sendo positiva ou negativa tem pessoas que já sofreram perseguição na rede social e saíram da rede social até pelo medo de ter alguém te perseguindo o tempo inteiro falando mal de você ou algo assim já tem outras eu sou um exemplo disso eu conheci meu marido por e-mail já sou oito anos casada conheci ele através da tecnologia minha profissão venho através da tecnologia então acho que tem muito o livre-arbítrio a decisão do indivíduo ter maturidade para saber usar a tecnologia de uma forma saudável e sustentável agora cabe sim ao estado disciplinar que as escolas tenham que ensinar sobre isso que a pessoa tenha que aprender na escola o uso ético seguro e legal da tecnologia aprender mais sobre as leis e assim a gente vai conseguir construir um cidadão brasileiro mais preparado para esse mundo é então cabe sim a um papel do estado no sentido educativo e não um sentido disciplinador de proibir dizer as pessoas não vão se relacionar pela internet porque a gente conquistou a liberdade há pouco tempo em muitos países e a gente tem que prestigiar a liberdade que o indivíduo conquistou na era digital nós temos mais uma pergunta agora solicitação de pergunta de um internauta de Sorocaba que está no polo de Sorocaba boa tarde meu nome é Fernando gostaria de saber que a respeito como ela foi dito a tecnologia hoje está muito mais avançada muito mais rápida e na questão da tecnologia da nossa imagem com câmeras temos um serviço nas ruas e assim não sabemos até onde esse direito pode ser alcançado de estar vendo a nossa imagem nossas vozes nosso sistema de computador como que a gente pode estar se resguardando nesse sentido porque assim como na código de defesa do consumidor a gente vai lá no PROCON declara o nosso CPF para que os nossos dados cadastrais sejam resguardados não haja ligações de pessoas querendo vender produtos ou não e nessa questão da imagem nossa da voz que somos captados de várias formas em vários lugares há alguma forma de poder se resguardar também da mesma maneira como no PROCON passo a palavra em resposta foi uma pergunta muito boa porque de fato a gente vive uma era das câmeras de rua de elevador e de fato esse registro que a gente passa na nossa rotina do dia a dia ele é autorizado é possível fazer uso das câmeras para a finalidade de segurança pública e para fins de vigilância isso é considerado uma forma de proteção do indivíduo é diferente a câmera de vigilância daquilo que possa ser publicado da imagem da pessoa ou que possa vir a expor a sua intimidade então é um dos motivos pelo qual a lei exige que se coloque claramente que o ambiente é filmado que o ambiente é monitorado e que haja uma proteção de que aquela imagem ou filmagem não vá vazar na internet aconteceu num prédio em São Paulo num condomínio que o a segurança que ficava na guarita tinha acesso a um computador também na guarita e havia filmagem dos moradores nos elevadores e aquilo era guardado por um período de 30 dias depois era apagado por uma questão de proteção se fosse acontecesse um assalto sofresse algum tipo de ameaça ou incidente você poder ter ali as imagens para poder fazer a investigação só que esse segurança achou que seria divertido fazer o que? ele criou um endereço no Youtube ele criou um canal no Youtube com o nome do condomínio e colocou lá trechos das filmagens do morador mexendo na calcinha dentro do elevador arrumando os peitos quer dizer fazendo uma exposição da vida da pessoa o que a pessoa pode fazer? as autoridades quando é feito um uso não autorizado da sua imagem você tem a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência na delegacia em geral ela tem que ter sido publicada para que você possa registrar um crime contra a honra na maioria das vezes vai estar sempre associado a algum tipo de difamação que é a ridicularização da sua imagem como indivíduo a outra opção é que você precisa se socorrer de uma situação de um juizado especial mesmo de uma assistência legal de um advogado para uma ação de indenização hoje os provedores de internet se você envia uma notificação extrajudicial eles retiram o conteúdo do ar deve ser dizendo olha eu não autorizei esse conteúdo gostaria que fosse retirado é retirado se você quer saber quem publicou aquele conteúdo é aí sim para passar essa informação ele requer que seja uma ordem de juiz que pode ser pela via da medida da delegacia que vai virar depois uma ação criminal ou pode ser pela via do fórum que aí é uma ação civil mas o PROCON você reclamar como consumidor se você sentir que você foi num ambiente de uma loja numa instituição que foi usada sua imagem devidamente isso também vai ferir aquela regra daquele contrato seu com aquela loja do contrato do consumidor com a loja pode ter sido uma filmagem dentro de uma boate de um restaurante e aí sim também cabe a reclamação no PROCON é por uma quebra de expectativa na relação de consumo mas sempre depois se o desfecho for criminoso vai virar aquela questão da difamação ou se tiver que ter uma indenização é uma ação de ressarcimento então acontecendo um problema é importante buscar uma ajuda legal específica tenho mais uma pergunta do Hermes Alessandro ele está perguntando gostaria de saber se expor opiniões de trabalho em sites gera algum tipo de problema olha Hermes isso Hermes olha Hermes gera sim mas é que tudo depende e a palavra depende é uma palavra que eu gosto de evitar que dizem que advogado adora falar depende mas depende muito da opinião porque quando você fala uma opinião de trabalho você pode falar assim eu adoro trabalhar na empresa tal isso é uma opinião isso dificilmente vai dar problema agora aquelas opiniões como a gente mostrou no curso eu odeio o meu chefe tal isso é uma opinião é sincero é verdadeiro você pode ser que você odeie realmente mas a forma como você está colocando na internet pode afetar inclusive o ambiente de trabalho de todo mundo estar comentando sobre aquilo e até a própria capacidade de você ser mantido no trabalho então a gente precisa sempre refletir o peso da opinião e não só o peso da opinião o que a palavra que a gente usou quer dizer nós não percebemos mas o brasileiro fala muito de forma subjetiva entre linhas muito coloquial às vezes aquilo que você pode imaginar que é uma brincadeira uma piada a outra parte pode se ofender por exemplo fazer comentário de parte do corpo chamar a pessoa de apelido fazer uma crítica ao trabalho os salários estão muito baixos quer dizer depende da forma como você posiciona essa sua opinião dirigida ao trabalho você pode ter um argumento uma opinião bem colocada e depois também a era da interatividade significa o que? aceitar a resposta porque às vezes a gente quer dar uma opinião e esquece que vai ter alguém respondendo aquela nossa opinião combatendo concordando discordando e foi o que aconteceu com o rapaz da lavanderia às vezes você não está preparado com aquilo que a outra parte vai te provocar naquele momento então você comenta algo alguém fala uma coisa e quando você vê usa uma palavra de baixo calão uma palavra que pode ser interpretada de forma negativa tem empresas que deixam muito claro que não quer que associe nenhum comentário ao trabalho não quer se a pessoa quer falar que fale diretamente no canal oficial que converse com o RH com seu chefe imediato tem outras que querem que os profissionais falem sim das suas atividades que sejam felizes que gostem do lugar que ele trabalha então depende se é um elogio ou se é uma crítica lembrando que toda crítica tem que ser muito bem escrita que nem sempre a gente é compreendido enquanto que no presencial estou falando aqui com a Luana se ela não entender ela fala Patrícia não entendi não explica melhor o que é isso aí quando a gente coloca na internet a máquina do outro lado não fala assim não entendi me explica isso aí a pessoa vai ler literalmente aquilo que foi colocado e aí a gente tem que ter esse cuidado aí da interpretação da opinião com a diferença que entre quatro paredes só aquelas pessoas tinham ficado sabendo por isso que eu comentei na aula da dificuldade de se arrepender com o que a gente coloca de opinião na internet hoje colocou pronto já rodou o mundo às vezes você pensa melhor e aí já viu a gente teve um colega numa empresa numa cervejaria diretor de marketing e olha a opinião que ele escreveu sobre o produto que ele fabrica então imagina ele é o diretor de marketing da empresa ele colocou a seguinte opinião num domingo ele disse hoje eu vou sair com a loira da concorrência porque a loira que a gente fabrica dá dor de barriga aí a empresa depois na segunda-feira decidiu a respeito da opinião que ele colocou é uma opinião que ele tem é uma opinião pessoal mas a empresa pode entender que uma pessoa que tem aquela opinião eu não gostaria que trabalhasse para mim né então aí vai também da livre escolha entre as partes quem você quer ter no trabalho assim como as pessoas também escolhem para quem elas querem trabalhar e as suas opiniões bom a gente tem agora mais uma pergunta da reintegração social de Ribeirão Preto é a pergunta é a seguinte a nossa unidade pode restringir o acesso já que o próprio governo já o faz através do proxy olha para deixar uma resposta mais ampla é hoje cabe ao empregador definir o uso das ferramentas de trabalho então se o empregador quer deixar ela num uso mais restrito ou mais amplo é total liberalidade do empregador seja ele público ou privado o que acontece é que historicamente nos últimos anos a gente precisa reter talentos e atrair essa geração Y que usa muita tecnologia então pode ser uma opção boa educar no uso correto e permitir um uso mais amplo do que necessariamente restringir tudo num primeiro momento fechar todas as portas parece ser a melhor medida mas isso no médio e longo prazo pode gerar até uma fuga de talentos então a restrição de uso deve fazer parte de uma medida educativa então por exemplo um tipo de usuário recém entrado na instituição aprendiz não vou deixar fazer tudo usar tudo da mesma forma é diferente às vezes de uma pessoa que já está com mais tempo tem um cargo de gerente então você também vai poder medir o uso do recurso conforme alçadas e poderes conforme tempo que a pessoa está na empresa conforme postura eu permito a pessoa não se comporta bem eu retiro porque você não tem um direito adquirido para usar se a pessoa fizer mau uso do recurso no ambiente de trabalho pode ser retirado o recurso também mas a gente quer o que? inovar estimular a colaboração estimular a criatividade que as pessoas troquem informações então só tem que pensar se a estratégia para a gestão disso e governança melhor é proibindo tudo ou liberando aos pouquinhos ensinando educando deixando as regras claras e monitorando bom a gente tem mais uma pergunta agora do João Lara ele pergunta se eu baixar filmes grátis pela internet só para eu assistir estarei infringindo a lei? é interessante né João Lara é eu respondo essa pergunta de novo daquele mesmo jeito né de ficar falando do depende né tem sites que permitem baixar conteúdos de graça e garantem que é legítimo é às vezes são sites direto de emissoras de televisão né quando você acessa um G1 quer ver um jornal que já aconteceu ou algo nesse sentido um site do Discovery Channel entre outros e há sites e nós sabemos que vários como um BitTorrent entre outros que o conteúdo colocado lá é pirata é ilícito tem filmagem da tela do filme no cinema com a cabeça da pessoa passando e aí tá colocado lá com uma legenda também pirata que tem às vezes até uma tradução errada do que que seria aquela obra então esse conteúdo baixado na sua máquina se ele tiver uma origem legítima não tem problema se não tiver tem não importa se é só você que tá vendo né não importa que é para você assistir sozinho essa reprodução para uso próprio é só se você tiver comprado um DVD e você faz uma cópia dele para você também ter em casa duas vias só para você ver aí você não teria assim um problema maior nessa reprodução parcial para uso próprio mas quando você baixa da internet independe se é só você vendo ou várias pessoas vendo você tem que ter cuidado com a origem do conteúdo ser legítima na dúvida é melhor não baixar bom agora eu quero agradecer aqui a Patrícia muito obrigada por ter ajudado a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão polêmico que é tão atual e eu abro agora passo a palavra para a Patrícia fazer suas considerações finais tá ótimo eu quero deixar o meu agradecimento pela participação de todos as excelentes perguntas mostram que há essa preocupação em se comportar em saber quais são as regras e que a gente continue se atualizando sobre esse assunto pessoalmente eu acho que todas as pessoas deviam aprender um pouco das questões de direito desde a escola na família depois na universidade e assim talvez a gente conseguiria também tomar melhores decisões é triste ver às vezes uma pessoa que leva tempo para juntar o dinheirinho para montar um nome no mercado e às vezes num deslize acaba perdendo tudo e às vezes um deslize porque ninguém orientou que aquilo ali poderia dar um problema então fica aí a recomendação de leve esse assunto adiante compartilhe com os amigos conte em casa faça com que a aula de hoje traga bastante frutos e aumente então assim a prevenção é melhor evitar que aconteça do que depois que acontece quando o conteúdo para na internet não tem muito o que fazer ele roda o mundo muito rapidamente bom eu agradeço a participação de todos vocês e até a próxima muito obrigada tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti